Oi, pessoal! Muito bem-vindos de volta ao nosso canal Aqueous Supersérie. Hoje, você já sabe que vamos mergulhar fundo no desfecho eletrizante dessa minissérie de suspense da Netflix, que é a série Quem é Erin Carter? E desvendar todos esses segredos, as reviravoltas e o que o futuro reserva para a protagonista. Eu separei um vídeo bem gostoso para a gente acompanhar. Então, bora comentar sobre tudo isso e falar sobre série, que a gente ama falar sobre série aqui nesse canal. Se inscreva, tá? E bora junto. Bom, nessa minissérie de Tirar o Fôlego, produzida pela renomada Left Bank Pictures, somos levados a conhecer a vida de Erin Carter, revelando pedaços de sua história a cada episódio, desde a sua difícil infância até a incursão, a entrada na vida criminosa. A trama nos conduz por um emocionante quebra-cabeça de revelações e mistérios. Nas redes sociais, pessoal, muita gente comentou sobre todo o caminho da série, né? Eu vi muitos perfis comentando que não podiam acreditar no final de quem é Erin Carter. Teve um outro perfil também que comentou aí, um outro tweet comentando que estava chocado com as reviravoltas, dizendo que essa série da Netflix é de tirar o fôlego. Então, comentários são muitos. Vamos falar de futurologia dessa história? A conclusão da primeira temporada nos deixou ansiosos para o futuro de Erin, com Armstrong reaparecendo e oferecendo uma nova missão. Parece que Erin está prestes a embarcar em, podemos dizer sim, uma jornada ainda mais eletrizante e emocionante como agente do CEO. Será que teremos uma segunda temporada? Bom, as possibilidades são enormes e eu acho que a Netflix deve sim renovar nos próximos dias e garantir para a gente. A série soube construir os personagens gradualmente. Isso foi incrível. Envolvendo aí em suas vidas e desafios dos personagens. Os enredos secundários, como a relação de Erin com Lena e sua rivalidade com Penélope, adicionaram camadas de profundidade aí à narrativa. No entanto, podemos dizer que algumas reviravoltas poderiam ter sido mais sutis, para que assim evitasse toda essa previsibilidade. Não tem como a gente não dizer e falar de um personagem em destaque. É impossível não se apaixonar por Erin Carter. Depretada de forma, sim, incrível pela atriz, a sua jornada de superação, determinação e luta, pelo que é certo, a torna uma protagonista poderosa, cativante e inspiradora. Pessoal, o Super Série sempre traz bastidores daqui para vocês, né? Então, ó, já vou dar aquele recadinho bem rápido, né? Se você está ansioso quanto nós para desvendar mais e mais mistérios e acompanhar as aventuras de Erin, não se esqueça de se inscrever no Super Série. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, comentando. Eu fico muito, muito feliz, tá? Porque assim, a nossa rede cresce, o YouTube recomenda mais os vídeos à medida que você comenta, tá? Então vai lá que eu ainda troco uma experiência contigo. E bora continuar? Bom, e assim a gente conclui todos esses comentários, esses achismos, detalhado aí do final de quem é Erin Carter. Com segredos revelados, destinos, podemos dizer que traçados, e um futuro repleto de possibilidades. Bom, essa minissérie, essa série, nos cativou do início ao fim, estava muito comentado. Agora eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários. Será que Erin fez as escolhas certas? Será que veremos mais de sua história? Pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui e até qualquer hora, tá?